Perambulando Perambulando Inundou o meu coração Eu era magro que dava dó Que dava dó Meu palito alistrado de uma listra só De uma listra só Mas Jesus entrou no meu deserto No meu deserto Inundou o meu coração Inundou o meu coração Sem Jesus Cristo é impossível Se livrar nesse mundo não Até parece que as pessoas Estão morando no sertão Perambulando 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 pelas ruas do país Vim descobrindo que o maior pecado Deu pecado no exército Se Jesus quer feliz É focar com faco É bala com bala Metralhadoras de canhões Até parece que as faculdades Só tá formando Lampião e lampião e lamparina Ela se alinca de dinheiro Nunca vai salvar ninguém Ainda se vai gastar dinheiro E o dinheiro anda mais curto Do que perna de fora Filosofia de malandro Não vou ser de fato e nunca sobra E o que tá faltando de amor Tá sobrando iniquidade Todo mundo se olhando Pelas ruas, pelas ruas da cidade Perambulando 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 Pelas ruas do país Vim descobrindo que o maior pecado Deu pecado de achar que sim Jesus é feliz Felicidade não é ter grana no bolso Felicidade não é morar no castelo Felicidade é saber que Jesus Cristo vai voltar E é por isso que eu não paro de cantar Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu comprava cartaz E comprava um spray Escrevia em abanelas todas as vidas E não é ele Jesus é bonito o caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar vai Pro Beleleu Jesus é bonito o caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar vai Pro Beleleu Pro Beleu Pro Beleu Fin Para quem quer morar no céu Deu pecado de achar que sim Byarrate Probe Pro Beleu Probe Seja Vice Para papá Ministério Presidente Respad